SQL significa Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. Apesar do nome, não é uma linguagem fixa, e sim uma DSL padronizada, utilizada para consultas em bancos de dados, sendo essencial para a área de análise de dados, ao lado de conhecimento em Python. Esse padrão é especificado na ISO 9075, e foi inicialmente criado em 1970. A maioria dos bancos implementam quase tudo, porém sempre com extensões próprias e específicas de cada banco de dados, e com sintaxes levemente diferentes entre cada um deles. Como um padrão, ele exige que cada banco de dados que o use, implemente um conjunto específico de regras e instruções, como Select, Insert, Alter Table, Create Table, Grant, etc. Sobre as extensões, elas são chamadas de Dialetos SQL. Assim, quando falamos de como montar uma consulta para um banco de dados, isso não vai depender só do esquema do banco, mas também do banco de dados em si. A pergunta deve ser, como montar essa consulta para o SQL Server, por exemplo. Ou, como montar essa consulta para Postgre, entre outros exemplos. Contudo, não confunda esses Dialetos com linguagens internas de cada banco de dados, como o PL e PGSQL usado no Postgre. Eles são literalmente um caso à parte, uma linguagem totalmente diferente. Entenda por Dialetos SQL algo mais simples, como uma instrução nova, por exemplo, o Limit no Postgre ou o Top no SQL Server, tipos e funções nativas diferentes, entre outras coisas. Se você aprender sobre SQL de um jeito mais tradicional, o professor provavelmente vai dividir a linguagem em várias sublinguagens. Essa divisão não faz parte da ISO, mas ajuda a entender e organizar tudo. O SQL trata tudo como se fosse uma coisa só. A primeira delas é a DQL, ou Data Query Language, usada para a consulta de dados. A instrução principal aqui é o Select. Depois, temos a Data Definition Language, que é usada para definir a estrutura do banco. Aqui temos instruções como Create, Outer, Drop, Rename e Truncate. A terceira é a DML, ou Data Manipulation Language, usada para manipular dados dentro das tabelas, como Insert, Update, Delete, Merge, entre outras. A quarta é a Data Control Language, usada para controle de permissões, como as instruções Grant e Revoke. A última é a Transaction Control Language, usada para controlar transações, com instruções como Commit, Rollback e Savepoint. Via de regra, se você dominar os três primeiros subsets, já tem um nível razoável em SQL. As duas últimas são para casos onde você realmente precisa trabalhar com a linguagem e dados sérios. Bom, por hoje isso é tudo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu irei responder. Até logo!